Fala pessoal, Carol aqui do blog MediarioFinanceiro.com, tudo bem com você, eu espero que sim E vamos para mais uma análise semanal, análise do dia 10 de junho Então primeiro, o calendário econômico, então o que a gente precisa acompanhar ao longo dessa semana Em seguida, análise de DXY, Bitcoin e Eurodólar Lembrando que aqui na descrição você encontra todos os links que você precisa, tá? Desde o meu e-book gratuito para você baixar, até a corretora que eu utilizo E também alguns vídeos importantes Domingo, tivemos PIB trimestral do Japão, né? Já saiu a notícia Hoje, segunda-feira, é feriado na China e Austrália Não teremos notícias muito relevantes hoje, mas é importante acompanharmos, né? Terça-feira, amanhã, vamos ter IPC do Brasil, vamos ter também IPC da China Na quarta-feira, teremos PIB do Reino Unido, PIB da Alemanha Teremos IPC dos Estados Unidos também Estoque de petróleo e projeção econômica do FONC, né? Projeções econômicas do FONC Também teremos declaração e taxa de juros também dos Estados Unidos Na quinta-feira, teremos pedidos iniciais por seguro-desemprego, IPP e balança do Federal Reserve E sexta-feira, teremos, então, decisão de taxa de juros do Japão E relatório de política monetária do Federal Reserve também nos Estados Unidos Então, uma agenda um pouco mais esvaziada do que foi na semana passada, né? Então, vamos ver DXY como está Muito interessante na semana passada que tivemos de payroll Olha só, então, em quatro horas, né? Como está o nosso DXY Então, na minha análise No meu olhar, tá? O DXY, ele está Agora Fez um impulso, né? De alta Então, a probabilidade ao longo dessa semana é que ele corrija aqui nesse imbalance E vá buscar topos e fundos ascendentes, tá? Então, essa é a minha primeira expectativa A segunda, também, possibilidade para o DXY é ele Romper um pouco mais, né? Essas regiões aqui abaixo Do 103 mil, aqui, de repente Ver buscar também Essa região aqui Que ainda não foi testada pelo preço, né? Então, também é uma possibilidade para o DXY, tá? Vamos, então, para o Bitcoin Também pegamos um trade aí Muito, muito bom Muito bonito no Bitcoin Que foi aqui nessa região, né? Nesse movimento de impulso de alta Só para finalizar Essa correção aqui da onda B Então, agora A expectativa para o Bitcoin É que ele venha corrigir Mais aqui abaixo, tá? No 66 mil Então, a primeira expectativa é essa A segunda É que o Bitcoin Continue, então, imprimindo topos e fundos ascendentes Até o 74 mil, né? Até a região do 74 mil Então, agora vamos para Eurodólar Eurodólar também deu um show Demos um Fizemos em um super trade De venda também Durante o horário do Payroll Então, quem me acompanhou aí no Instagram Viu também esse trade Sensacional Já chegou aqui numa região importante Vamos ver se o preço Vai respeitar essa região, né? Então, se o preço respeitar essa região aqui Nós teremos, então, uma pequena correção Para fazer a onda 4 Depois Onda 5 Depois um ABC completo Desse preço, né? Então Essa é a minha primeira expectativa no Eurodólar, né? Então, vou olhar aí Para compras mais curtas Na correção desse imbalance aqui também Que é uma região importante, né? E Pode ser também que o preço já venha Direto, né? Buscar regiões aqui mais abaixo também E só depois Inicie A sua alta, tá? Então, é isso que vamos ficar de olho Até o próximo vídeo Um abraço E tchau! Tchau!